Olá pessoal, aqui é o Pedro do canal Vezo Pedro E hoje eu vou ensinar pra vocês o tutorial de como fazer o penteado da Robeca Sting at Class Que é um penteado muito pedido aqui no meu canal Então gente, pra você começar você vai separar a mecha da franja, da repartição do cabelo da boneca Que no caso da Robeca vai ser uma mecha preta, entendeu? Então você vai separar essa mecha preta e depois você vai dividir o cabelo dela em duas partes, entende? Igual eu estou fazendo aí na espectra no vídeo Aí você separou essas duas partes, vai pegar a parte de cima e vai pentear bastante para cima, né? E aí penteou tudinho pra cima e agora vamos para a segunda parte do tutorial Você vai agora pegar uma mechinha ali do lado do cabelo da boneca, igual eu estou fazendo aí na espectra No caso da Robeca, essa mechinha vai ser uma mechinha roxa, se eu não me engano Então você vai pegar essa mechinha roxa, separar ela E aí você vai passar a franja que você separou no último passo por baixo dessa mecha, igual eu estou fazendo aí Aí depois você passa essa mecha por cima da franja, junta a mechinha com o resto do cabelo E agora é só a gente pentear o resto do cabelo com a mechinha, né? E a franja já vai ficar presa E agora é só você prender tudo no rabo de cavalo, igual eu fiz aí na espectra E aí o penteado vai estar finalizado, né? Esse penteado, ele é muito, muito simples mesmo E apesar de não ter ficado parecido tanto com o da Robeca na espectra É por causa que na Robeca você está acostumado a ver ela com aquele óculos, né? Então quando você botar o óculos vai ficar mais parecido, né? E aí é isso, né? É só você encaixar o cabelo dela, vai ficar bonito E aí eu só queria também lembrar que esse vídeo aqui foi solicitado por um monte de pessoas aqui no meu canal Mas eu vou dedicar ele para um amigo meu do Facebook Que é o Renan Flytrap, que ele me pediu esse vídeo, né? Então esse vídeo vai ser dedicado a ele E é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo Beijo e até o próximo vídeo, tchau!